Um vídeo promocional vazado nesta sexta-feira, deu a primeira noção de como deverá ser o visual do Moto G8, o novo celular da Motorola. No vídeo, é possível ver um aparelho com câmera traseira tripla, sensor de 48 megapixels e uma tela com um pequeno notch no topo. No final do mês, a Motorola lançou os outros dois aparelhos da linha G8, o Moto G8 Play e o Moto G8 Plus. A empresa está planejando um evento para a próxima quarta-feira, onde vai lançar o Motorola Razr, o primeiro celular dobrável da marca. E a expectativa é de que neste mesmo evento seja então anunciado o Moto G8.